Olá, estamos começando mais um Saiba Seus Direitos, o seu advogado. Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e o tema de hoje é muito importante, hein? Vamos lá. Professor, comprei um carro, um carro usado. Tenho direito à garantia? Então vamos lá, vamos à resposta. Quando a gente fala de carro usado, fique atento. É importante saber de quem você comprou o carro. Se eu compro o carro de um particular, alguém que não vive da venda de carros usados, o meu direito é um direito cível. Porque é uma relação cível. A relação que vai proteger esse negócio é o código civil. Se eu compro um carro usado, mas esse carro é de uma concessionária, uma loja de veículos, um auto shopping, que são vários hoje existentes no Brasil, aí é diferente. Aí eu estou comprando de alguém que é chamado de fornecedor de produtos e serviços. Se é fornecedor de produtos e serviços ou fabricante, não importa, ele tem que dar a garantia. E não tem esse negócio de garantia só de câmbio e motor, não. A garantia é sobre o produto vendido, 90 dias o prazo. O carro, quando eu compro um carro numa loja, uma concessionária, no mínimo eu tenho 30 dias de garantia. Olha só, isso é importante você saber, porque tem muito isso, né? Às vezes você compra um carro, ah, você tem garantia só de câmbio e motor. Não é verdade, é a garantia do carro todo, mesmo sendo um carro usado. Então existe essa garantia e ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Fique atento aos seus direitos. Se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar.